As imagens foram registradas pelo repórter cinematográfico Juarez Soares e mostra mais um acidente registrado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-163, saída de Rondonópolis para o estado do Mato Grosso do Sul e mediações da estação ferroviária ALL. De acordo com as informações, o motorista do caminhão estava seguindo do município de Campo Verde para o estado de São Paulo transportando uma carga de frangos avaliada em cerca de R$ 20 mil. De acordo com as informações, ele ia desviar de um carro pequeno e jogou para o acostamento e o acidente ocorreu. As circunstâncias disso tudo vai ser devidamente apurada pela polícia, mas vale salientar que após a inauguração do terminal ferroviário da ALL, a Polícia Rodoviária Federal registrou um grande aumento de veículos nesta região e faz um importante alerta a quem está conduzindo carros de passeio ou caminhões pesados neste trecho. Nós estamos aqui com o Policial Rodoviário Federal J. Wagner. J. Wagner, são cerca de 3 mil veículos a mais rodando após a inauguração do terminal ferroviário e fica aí uma alerta da PRE. Sim, esses veículos, cerca de 3 mil veículos, são todos pesados, né? Todos os veículos de carga com a abertura desse novo terminal ALL. Aumentou muito o tráfego na BR-163 até a altura do KM 95, 90. Então a gente orienta quem é veículo de passeio que está passando pelo local, que redobre os cuidados, que diminua a velocidade, porque o tráfego de carreta aumentou consideravelmente e com isso aumentou também o perigo de acidentes. Isso vale salientar desde a região do posto Trevão, onde a BR-163 se une a 364, seguindo em direção a Cuiabá ou em sentido contrário pela 163 para Campo Grande, ou seja, todos os sentidos aí de muita tensão. Sim, muita tensão. Inclusive, nesse Trevo, há um novo semáforo, há pouco tempo inaugurado, justamente para tentar organizar o grande tráfego de carreta que tanto que desce quanto que sobe a 163. Então a gente orienta, tenha o máximo de cuidado, paciência para trafegar nessa BR agora, a 163, até o terminal, porque o tráfego de carreta e veículos pesados aumentou consideravelmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.